Algumas experiências de infância são difíceis de esquecer, especialmente quando envolvem encontros inexplicáveis. Esta história fala sobre uma menina que, todas as noites, recebia a visita de uma figura do passado que não a deixava em paz. Quando eu era pequena, morava em uma casa antiga com meus pais. Toda noite, um homem vestido com roupas de séculos passados ficava parado ao pé da minha cama. Ele nunca falava, só me observava. Meus pais nunca acreditaram em mim, mas os sonhos com ele continuam até hoje. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like e comente se inscrever se não for inscrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook e o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além. E aí 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 E aí